Sombra Poço Irrátio a pilha, ranchito que foi bolicho Vizinho de um corredor Tem paciências de senhor, fantasias de criança Moça bonita, esperança e um casal trabalhador Beleza em sangue de boi, cardeal a nube em TV Sabia e João Barreiro Casa amiga dos lindeiros E distâncias mais distantes Sempre com passe pra diante Nas vezes que cruza o campeiro Sustento em potes de doce Roupa lavada e costura E lá na estância da cruz Riqueza que se traduz Na pureza acostumaz Rostos morenos de paz E as almas Plenas de luz Sustento em potes de doce Roupa lavada e costura E lá na estância da cruz Riqueza que se traduz Na pureza acostumaz Rostos morenos de paz E as almas Plenas de luz Rostos morenos de paz Enchem o rancho as cigarras Os guris e os assobios Os galos e as caturritas Carreada nas trandesitas Encomendas de perigo Pra o pessoal do sossego Ou gente da Santa Rita Tanta fruta em gerbacia Tanto bicho em volta às casas Que chamam de criação E a cachorrada, pois não? Brasil, bairro, colheira Perdidos na carreteira Contados pelo patrão Com trama e telha quebradas Lugar humilde de planos De trabalho e de oração Sua gente e seu coração Sempre enxerendo o compasso Levando a fila no braço Com terra em balo nas mãos E as almas plenas de luz Com trama e telha quebradas E as almas plenas de luz E as almas plenas de luz Com trama e telha quebradas Com trama e telha quebradas